Música Nós estamos vivendo no mundo um tempo sem precedentes na história recente Música Tivemos muitos óbitos na última semana, tem 5 óbitos Isso é muito doloroso, a gente sabe o que significa para cada família que perde um ente querido Então, o meu abraço de solidariedade, de pesar a todas as famílias que perderam Pessoas amadas para a Covid-19 Eu achei que ia morrer Eu achei que ia morrer realmente Porque é uma sensação que eu não desejo, como já falei, não desejo para ninguém Meu nome é Sérgio Oliveira, tenho 52 anos e trabalho aqui na Faculdade de Antologia Eu estive 23 dias hospitalizado na Beneficência Portuguesa 10 dias no Covid-19 e 13 dias na enfermaria Música A falta de ar é muito grande Tu tem medo de ir no banheiro, tu tem medo de fazer tudo E hoje a gente tem medo de novo de ter que sair na rua, né? Porque para quem já teve a Covid-19 é muito complicado porque o medo é muito grande Grande, a sensação é horrível É inexplicável, não tem como explicar de tão ruim que é É inexplicável como é ruim A sensação de não poder respirar Tive 10 dias no leito de Covid-19 que eu não desejo para ninguém É muito ruim A gente vê os familiares da gente, né? A minha irmã mesmo, que teve comigo lá sempre preocupado Acho que a preocupação da gente com o ente querido é muito importante A gente se torna mais humano Do que a sociedade precisa ser hoje é mais humana Porque eu vejo aí, ah, tem que trabalhar, tem que fazer O pessoal tem que trabalhar, mas o pessoal tem que saber também que a vida é em primeiro lugar Porque passar por um momento difícil como a gente passa Como não só eu, os que passaram, né? É inexplicável O pessoal que ainda que não, o pessoal não teve O dia que tiver, o dia que passar, porque eu passei Aí eles vão sentir o que é a Covid-19 Porque a gente tinha muita afinidade Que eu te digo assim, ó Ficou um vazio que nunca mais vai preencher Eu baixei ele na sexta E eu baixei na quarta seguinte Aí eu dei alta na quarta seguinte e ele faleceu Na quarta seguinte Sim, eu estava baixado e vi no grupo de WhatsApp Dos colegas, comentaram, né? Eu disse, ah, parece só um pouquinho Eu estou aqui, não estou sabendo de nada Aí eu liguei para o doutor Ah, doutor, tá? Porque ele tratava, era o mesmo médico, né? Então eu perguntava para ele, assim Aí, meu filho, como é que está? Ah, está ruim E esses dias ele disse assim Ah, está ruim, tem que te preparar Porque assim, ó, cada vez está pior, né? Mas na verdade ele já tinha falecido O João Paulo, o outro filho, também teve baixado No dia que a gente fez o sepultamento do Leandro O João Paulo baixou Ele como pessoa Eu não tenho que me queixar Um filho que sempre deu orgulho, né? Por lugares que ele passou Ele sempre disseminou amizades, né? E ele gostava muito da profissão que ele fazia Que ele exercia Nós vamos prestar o toque de silêncio Em homenagem Ao soldado Leandro da Silva Cun Que deixa a sua esposa Seu pai Que tem sangue brigadeano E o menino Um filhinho Com sete anos de idade A eles O nosso apoio O nosso carinho O nosso amor E a nossa gratidão Pelos treze anos que ele esteve Juntamente conosco O nosso carinho O nosso carinho Amém.